Se o Leonardo Murialdo viesse pra Lugina Visitaria as escolas e igrejas Ajudava pessoas carentes Educando o coração Trazendo o amor e o pão Levando alegria pra população Se o Leonardo Murialdo viesse pra Lugina Visitaria um bicacom A catedral e o calçadão Até iria na exposição Educando o coração Desenco amor e o pão Levando alegria pra população A Catedral e agreed Seu Leonardo Murialdo E a Sintalgrina E o mesmo é o que ele chegaria Pois é que vim em sua família Eu amo o coração Eu tenho amor e o fome Eu tenho alegria a população Eu tenho alegria a população